Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui para o nosso canal, né? Ó, aqui a varanda, né? Que já está com o piso aqui, já essa parte aqui já está pronta, né? Devagarzinho vai indo. Deixa eu mostrar para vocês aonde que eu plantei as minhas ervinhas, né? Cheiro verde, aquelas plantinhas que eu trouxe as mudinhas aqui da cidade, ó. Aqui, ó, dessa parte aqui para baixo, eu vou colocar só as ervas, né? Para fazer chá, para alguns temperinhos, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou começar aqui, ó. Quer ver o que eu tenho aqui? Falei que eu ia mostrar o que eu tinha, né? Ó, aqui eu vou plantar, mas vai ser tudo dentro dos pneus, né? Aqui eu tenho esta aqui, olha. É um pezinho da estévia, né? Até não sei porque eu comprei isso daqui, né? Mas ele é um adoçante natural, né? O pessoal faz o adoçante com esse negócio aqui, ó. Está todo florescido aqui. Eu comprei uma mudinha bem pequena. Olha como ela cresceu aqui. E aqui, esse outro aqui, ó, que eu plantei junto aqui, é um pé de melissa. A melissa também, ele é um calmante natural, né? É muito bom a gente tomar o chá dessa plantinha aqui. E aqui, eu tenho essa outra aqui, olha. Essa daí, ela é uma... É conhecida... Eu conheço ela aqui como folha gorda. Só que... Muitos conhecem como... É... Deixa eu ver o nome disso aqui. É... Folha da Fortuna. É... Folha da Costa. É... Saião. Ela tem vários, vários nomes, né? Ela é um anti-inflamatório também. Ela é ótimo pra gastrite, pra... Geralmente, isso aqui a gente usa... Geralmente, se um inseto morde a gente, pica a gente, né? Que ela faz aquela... Tipo, uma inflamação. A gente aquece a folhinha dela. E tira uma pelezinha que tem por cima e coloca em cima, né? Ele puxa aquela infecção ali, né? Então, isso aqui é um... É um remédio caseiro muito bom a gente ter em casa, né? Eu tenho esse pé aqui. Tenho esse outro aqui, né? Tenho bastante dessa plantinha aqui. Aqui eu tenho essa outra, né? Olha o tamanho que tá. Que é a sálvia, né? Essa também. É um... É um... Chá, tipo, pra dor de garganta, né? A gente cozinha ela no leite. É um... Um ótimo anti-inflamatório isso daqui. Como olhar, é um tempero também, né? É ótimo pra temperar frango. É muito bom. E... É ótimo. Aqui eu tenho... Aqui eu tenho uma arvorezinha aqui. Olha, gente, que tá crescendo também. Essa é a espinheira santa. Também. É ótimo pra gente... A gente usa colocar no chimarrão aqui, né? Esses remedinhos aqui. Tenho outro aqui, olha. O aloe vera. Aqui eu tenho um pé que tá... Dois pés aqui. Que tá bem bonito esse aloe vera. Também todo mundo sabe os benefícios, né? Eu entendo muito pouco, né? Dos... Desses remedinhos aí, né? Ah, aqui eu tenho um pezinho de losna. Essa aqui também é... É ótima pro estômago. Quando a gente tá ruim do fígado, você coloca ela na água fria mesmo. Deixa de molho um pouco. E toma também. É ótimo, né? Sabe? No mato a gente tem que ter de tudo um pouco, né? A gente... Ah, aqui eu tenho um outro pé. Um pé de guiné também, né? Isso aqui também, de vez em quando, a gente coloca uma folhinha no chimarrão. É... É ótimo. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Aqui. Ah, eu tenho bálsamo. Deixa eu ver onde que tá o bálsamo aqui. Ah, gente. Aqui o bálsamo... A formiga tá comendo. Ó. Tem o bálsamo aqui também. Esse aqui também, ele é um anti-inflamatório. É bom pro estômago. Esse... O bálsamo diz que se você pegar uma folhinha todo dia de manhã e... Ingerir ela, mastigar ela, diz que ela é muito boa, né? É o que falam, né? Eu tô mostrando o que eu tenho, né? Não tô mandando ninguém tomar, ninguém comer, né? Mas é o que eu tenho aqui que eu tô mostrando. Ó. Aqui eu plantei o pé de menta. Que eu trouxe. Aqui eu plantei o... Deixa eu ver como que é o nome mesmo. Ah, tá. O curry. Onde que eu plantei. E um pneu aqui. Aqui eu plantei o manjericão. Olha que lindo que tá. Tá pegado já. E aqui eu plantei o tomilho. Tá muito bonito também. Pegou, né? Já pegou. Deixa eu ver o outro aqui. Aqui eu plantei a... Essa árvore aqui, ó. Que vai dar uma arvorezinha, né? Também tá pegadinho já. Esse é o... Cidró. Eu conheço esse daqui como cidró. Aquela mudinha que eu trouxe. O alecrim eu deixei aqui. Olha. Aqui eu plantei o meu pezinho de alecrim. Tá? Tudo pegado já, gente. Tudo muito bonitinho. Deixa eu mostrar pra vocês como que está a minha... As minhas alfaces lá. Meu cheirinho verde que eu plantei. Tudo pegado. Olha aqui a salsinha, né? Com cebolinha. Já faz o quê? Mais de 15 dias que eu plantei tudo isso aqui. Essas cebolinhas aqui também. Essas aqui eu já tinha, né? A manjerona aqui também. Ó. Tá tudo pegada. Olha aí cebolinha quantia que cresceu. Olha, gente. No pneu funcionou que nem uma maravilha aqui. Olha aqui o... O almeirão aqui. O pão de mel. Olha. Tá enchendo o pneu já. Essas aqui são as alfaces, né? Aquela de inverno que eu plantei. Que é a roxinha. Tá muito bonita. Plantei umas verdes no meio. Olha. Essa outra aqui. Alface crespo aqui. Como encheu o pneu já. Olha essa outra aqui. Essa aqui também é uma alface. Eu esqueci o nome dela. É uma outra qualidade dessa alface aqui que eu plantei. Ó. A rúcula, gente. Olha o tamanho que tá a rúcula. Aqui é uma outra qualidade de alface que eu coloquei aqui, né? E aqui eu tinha colocado uns pezinhos de mostarda. Não foi muito bem. Aqui eu coloquei uns pés de beterraba. Tá bonitinho. Gente, eu coloquei brócolis aqui, ó. Não fiz o vídeo dos brócolis. Não fiz o vídeo dos brócolis. Aqui eu plantei brócolis. Ali eu plantei brócolis. E ali também eu plantei brócolis. As formigas comeram tudo. Tudo, tudo, tudo. Olha as batatas doces aqui. Como que estão bonitas. Eu tô resumindo aqui. Vou mostrar tudo um pouco pra vocês aqui. Olha aqui, ó. Aqui eu plantei também as beterrabas. Ela demora um pouquinho pra se formar a beterraba, né? Mas tá tudo pegadinha. Deixa eu mostrar outra coisa aqui pra vocês. Um outro pé que eu plantei junto aqui no jardim, ó. Esse daqui é uma muda que eu comprei também. É o Ora Pronobis, olha. Eu tenho um pé aqui. Era uma mudinha bem pequenininha que eu plantei. E olha como tá lindo esse pé aqui. Já dá até de tirar as folhinhas, né? Isso aí pra colocar também como tempero, na salada, as folhinhas dela, né? É muito bom. E olha essa aqui que eu trouxe lá de casa. Esse pé de aranto aqui. Olha como que tá. Ele gostou tanto daqui. Lá em casa estava muito feio. Eu trouxe esse pé aqui. E trouxe... Deixa eu ver aqui. Eu trouxe mais um outro aqui, ó. Ah, esse outro aqui que tá aqui, ó. Que eu coloquei na frente aqui. Olha lá em casa. Ele tava morrendo. Aqui já tá pegando bastante claridade, né? Tá ficando meio ruim. Olha como que ele está bonito aqui. E as minhas suculentas também, né, gente? Olha aqui uma coisa como tá lindo esse pé aqui, ó. Eu já tirei mudinhas deles aqui. Coisa que lá em casa estava tão feio. Eu me surpreendi. Olha quantia que tão lindas coisas aqui. Deixa eu mostrar outra coisa aqui pra vocês. As minhas 11 horas aqui também, ó. Todas florescendo. Gente, saiu até um... Nasceu até um pé de alface aqui, ó. Não sei como que nasceu esse pé de alface aqui, mas... Nasceu. Vai vir um pouco de barulho aqui porque eu tô na frente. Ah, deixa eu ver aqui. Olha o que tava feio lá em casa. Se transformou aqui. Ó o tamanho que tá a minha pálida aqui. Gente, eu tô fazendo uma mistura de vídeo aqui pra vocês porque daí eu já tô em casa, né? Hoje nós viemos porque eu queria fazer pão no forno aqui, no sítio, né? Daí eu pensei comigo que eu vou aproveitar. Ó, tão lindas aqui, ó. Gente, só que tem uma notícia muito triste. Eu tô muito triste. Vocês nem imaginam. O X foi embora. Eu deixei ele posando sozinho aqui no mar. Sozinho não, né? Com meus outros gatos aqui. Cheguei no outro dia de manhã. O X sumiu. Pensem na tristeza que eu tô. Isso já faz uma semana que ele sumiu. Eu não sei se ele foi pro mato, apareceu algum cachorro, levou ele. Ai, eu tô com meu coração apertado. Cada vez que eu venho aqui, eu penso que ele vai ter voltado, né? Mas como tem aquele dizer, né, gente? A esperança é a última que morre, né? Então, eu tenho fé ainda que ele vai voltar. Tanto é que eu peguei todos os gatos que eu ia deixar sozinho aqui no mato. Ia deixar água, comida pra eles. Ah, levei tudo pra casa. Não tive esse coração ruim de deixar os bichinhos todos abandonados aqui. Não é fácil, né, gente? Quando a gente se apega muito com animais e depois perde eles, né? Tô muito triste. Mas triste mesmo. Mas eu acho que vai passar. Gente, a casa tá quase terminada aqui, né? Outra hora eu venho aqui e mostro pra vocês como que ficou a reforma aqui. Ficou ótima. Gostei mesmo. É isso então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Não esqueçam, passem lá, comentem. Deixem o joinha de vocês. Eu agradeço muito a todos vocês, tá bom? Meus seguimores, tá? E adoro responder os comentários de vocês aí. Tá bom? Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Se cuidem aí, cada um em sua casa, né? Aqui. Pra ficarem todos bens, tá? Eu saí de casa, mas vim aqui pro sítio. E a tarde eu volto pra casa de novo, mas... Ficar em casa, né? Vamos fazer a nossa quarentena aí. Pra gente ficar bem, tá bom? Fiquem todos com Deus. E Deus abençoe a todos. Beijos.